Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o meu cenário novo. Esses quadrinhos que vocês estão vendo aqui na parede foi euzinha que fiz. Pois é, a parede é toda branca e pra não ficar esse cenário simples, né, com a parede toda branca, eu resolvi decorar com esses quadrinhos aqui. É muito simples de fazer, é muito barato, eu espero que vocês gostem e aí eu vou mostrar o passo a passo pra vocês de como eu consegui fazer esses quadrinhos aqui na parede. Tchau! 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 Bom gente, esse foi o passo a passo dos quadrinhos aqui. Se vocês gostaram, dê um like aqui no vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês reproduzirem, me marquem que eu quero ver como é que ficou de vocês. Essas impressões aqui eu fiz numa papelaria aqui próximo de casa, mas você pode fazer na impressora da sua casa sem nenhum problema. Pode ser tudo preto e branco, pode ser colorido, fica ao seu critério, tá? O importante é usar a criatividade. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder as próximas dicas.